Oi gente, sábado lindo aí pra vocês, bem-vindo ao quadro Geli Vida Leve aqui no Aliadas e hoje nós vamos falar sobre um assunto que cai em cheio nesse mês, lancheira saudável. Quem aí não tá com filhos em casa, sobrinhos que estão voltando às aulas e a gente pensa em tudo, mas na hora da lancheira sempre vem dúvida, né? O que colocar dentro da lancheira dos pequenos? E digo mais, hein? Não é só na lancheira dos pequenos que tá faltando atenção, a gente precisa focar na nossa também e nada melhor que unir as duas coisas, né? Do que pensar num cardápio, poder colocar na lancheira dos filhos e ainda trazer elas pro nosso dia a dia, pro nosso trabalho, né? Então hoje eu vou dar uma dica pra vocês, anotem, pega lá papelzinho e caneta pra não esquecer tudo que tem que compor uma lancheira saudável. A gente vai começar falando que toda criança, nas diversas fases da vida, necessita de nutrientes diferentes. Então assim, vai acrescentando nutrientes, vai ficando alguns e vai acrescentando outros, né? Isso vai depender da fase de crescimento e de em que fase ela está indo pra escola, onde é que ela vai estar fazendo lá a introdução alimentar. Então desde a introdução alimentar ali, um ano até os três anos, a criança precisa estar comendo a mesma refeição da família. E aí isso te apavora ou te acalma? O que que acontece quando eu digo isso? Muitas pessoas dizem, não, meu Deus do céu, mas eu só como porcaria. Como é que eu vou dar isso pro meu filho? Então, tá na hora de mudar a alimentação da família. Não adianta pensar só na dos filhos, só na lancheirinha. Não adianta colocar fruta na lancheira, ela vai voltar pra casa se tu não comer fruta na frente dos filhos, se tu não fizer parte desse momento desde sempre. Então assim, não se culpem se por acaso ainda não fizeram, que dá tempo. Calma aí que dá tempo. Sempre no início do ano a gente adora organizar aquela rotina de casa, né? Então organiza aí a lancheira do teu filho. Desde a introdução, já coloca ele pra comer as mesmas coisas. Isso facilita até na hora de montar a lancheira. Por quê? O que que eu preciso ter lá dentro? Carboidratos ricos em fibras, proteínas, gorduras boas. Isso precisa ter dentro da lancheira do meu filho. E principalmente, hidratação. Não esqueçam de mandar água. Evitem mandar sucos. Mandem frutas, mas não mandem sucos. O suco, além de ficar oxidando até a hora de tomar, que já foi aí boa parte dos nutrientes, ele vai fornecer pra criança o quê? Uma fonte de energia muito rápida, que é aquele carboidrato de rápida absorção. E o que que ele faz na escola? Fica a maior parte do tempo sentado ou em movimento? A grande maioria das vezes é sentadinho lá estudando. Então ele não vai gastar, ele vai acumular. E isso não é legal, porque ou vai gerar quadros de acúmulo de peso ou de preguiça, sonolência. A criança às vezes tá cansada, tá sonolenta na sala de aula e não sabe por quê. É muito açúcar vindo rapidinho aí pra dentro da corrente sanguínea. E muitas vezes não é nem numa bolacha, não é nem no alimento daqueles que claramente a gente enxerga o açúcar. Mas sim na forma rápida de absorção que a gente acaba buscando através aí da lancheira do filho. Então vamos lá. O que que seria legal pra compor? Um sanduíche, gente. Não tem nada mais simples do que fazer um sanduíche. Escolhe um pão bom, de boa qualidade, integral de preferência. Ah, mas meu filho não gosta integral porque fica marronzinho. Pega um sem glúten. Ah, mas é caro. Faz em casa. Então assim, a gente tem que entender que existem soluções pra tudo. Mas a gente tem que sair da zona de conforto. Porque sempre que é pra mudar hábitos, fica longe do conforto. Qualquer mudança, ela passa por algum tipo de sacrifício, né? Claro que ele não pode ser intenso nem pra vida inteira. Mas é num período transitório, ele vai ter que existir. Então vai lá, monta a lancheira do filho. Coloca lá um sanduíche com um atum, quem sabe, dentro de uma bagzinha refrigerada, né? Manda isso pra escola. Ou então com ovo cozido, com salada, com um requeijão ou uma manteiga, né? De boa qualidade. Coloca isso na mochila do filho com uma fruta e uma garrafa de água. Tá ótimo pra passar uma manhã. Toma um café reforçado em casa e vai. E pro trabalho, faz a mesma coisa. Quer receitinha diferente? Tem lá no meu Instagram, procura lá. arroba gelevidaleve no Instagram. Tem muita receitinha, tem inclusive e-book de receitas saudáveis. Então assim, não só aqui, mas em várias fontes aí pela internet. A gente tem muita colega bacana com um monte de conteúdo legal. É só focar em produzir um pouquinho melhor e levar essa saúde lá pra dentro da lancheira. Então não esquece. Para de mandar industrializado, para de mandar bolachinha, porque tu só vai prejudicar ainda mais, não só a saúde do filho, mas também o aprendizado que tem tudo a ver com a densidade nutricional que a gente oferece nesses intervalos aí do ano. Certo? Um beijo. Bom sábado pra vocês. tchau.